Olá, durante visita ao Museu de Ciências em Londres, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras. O Brasil tem 843 alunos bolsistas do programa no Reino Unido. A repórter Ana Gabriela Salles, que acompanha a viagem presidencial, conversou com estudantes bolsistas. Até 2015, o Reino Unido deve receber 10 mil estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A presidenta Dilma Rousseff costuma sempre que tem oportunidade se reunir com alguns estudantes bolsistas. Ao meu lado, Rafael Mofato Reis, que é estudante de graduação em Física aqui na Inglaterra e é bolsista do programa, é um deles. Bom, Rafael, há quanto tempo você está aqui? Qual é a expectativa para esse curso? Eu já estou aqui há três meses, estou bastante empolgado com o curso e, bom, rapidamente é isso. E você já tinha fluência em inglês, como é que foi para conseguir essa bolsa? Já, eu tinha o teste de proficiência e isso é um requisito para conseguir o visto, né? É um reconhecimento da importância desse programa? Ah, com certeza. Muito obrigada. Bom, e além do curso de graduação, o Ciências Sem Fronteiras também oferece bolsas sanduíche em pós-graduação. A Aline Classen, que faz pós-doutorado aqui na Inglaterra, também bolsista, você cursava o que lá no Brasil e por que decidiu participar do Ciências Sem Fronteiras? Eu cursava, eu fazia doutorado na área de Química Analítica na Universidade de São Paulo e, para mim, foi uma oportunidade única poder aperfeiçoar esse conhecimento agora no Departamento de Cirurgia e Câncer do Imperial College London, assim como aperfeiçoar a língua, que eu acho que é muito importante para a gente. E qual que é a importância do profissional, enfim, ter essa experiência fora do país, fazer um curso, enfim, de pós-graduação fora do país onde nasceu? É muito importante porque você consegue aperfeiçoar o seu conhecimento e trazer novas tecnologias, novos conhecimentos para a área da ciência, para aperfeiçoar a pesquisa do nosso país. Mas você pretende aplicar esse conhecimento lá no Brasil? Com certeza. E o que você acha sobre a ampliação, possível ampliação do tempo de visto desse estudante bolsista de um ano para um ano e meio? Fundamental. Ainda mais que a nossa bolsa de pós-doutorado é válida para dois anos e, devido à limitação do visto, a gente não tem como ficar mais tempo aqui. Então, é essencial. Obrigada pela participação. De Londres, Ana Gabriela Salles para a NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.